Oi, amores, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você gosta de vídeos de dicas, vídeos de resenha de produtos, eu tenho certeza que você vai gostar muito daqui. Então, desde já, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trago por aqui. Eu trago vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às sete e meia da noite. E no vídeo de hoje, eu vou trazer uma resenha de um produto de uma marca que eu particularmente amo para cabelos. Eles sempre têm produtos maravilhosos que eu amo estar testando. E hoje eu vou trazer um produtinho que eu já estou testando há muito tempo e eu super amo. Dá um resultado incrível no meu cabelo e por isso eu vim aqui hoje compartilhar com vocês. O produto, gente, que eu vou fazer resenha aqui hoje para vocês é esse daqui da Lola, que é o liso, leve e solto. Gente, esse produtinho eu não posso ficar sem. E olha, eu tenho ele já há bastante tempo, dá para ver que eu já estou usando há um bom tempo. E ele super rende, rende muito, rende muito mesmo. E é incrível, gente. Não dá para ficar sem. Se acabar com toda certeza, eu vou comprar outro. Ele é um levin, né, gente, que você pode utilizar principalmente para proteger do secador. Mas também, quem não quiser usar secador ou chapinha, ele dá um efeito incrível. E isso é uma das coisas que eu mais gosto nele, gente, porque tem dias que eu estou na correria que eu não gosto de secar o cabelo assim como um secador. Eu lavo e deixo ele secando natural. E se eu passar esse produtinho, mesmo secando natural, ele vai ficar lindo, gente. Fica um liso assim, super bonito no meu cabelo, que eu particularmente gosto muito. E ele é um produto que é para você ir usando a longo prazo. Quanto mais você vai usando, mais lisinho vai ficando o seu cabelo, sabe? E mais parece que o seu cabelo vai ficando bonito com o decorrer do tempo que você vai usando ele. Assim, eu sou completamente suspeita para falar da Lola e dessa linha do liso. Porque, assim, eu sou completamente apaixonada. Eu já quero shampoo, condicionador e também a máscara para testar. Porque se já sou apaixonada só pelo levin, imagine a linha completa como meu cabelo não vai ficar maravilhoso. Eu fiz um videozinho de como eu aplico ele no meu cabelo assim, ainda úmido. Vou deixar vocês com esse videozinho e eu já volto para a gente conversar mais um pouquinho. Olha, gente, e assim é a embalagem, ó, dele. Ele, não sei se dá para vocês verem, mas olha que coisa mais linda. Ele é cheio de glitter, gente. É lindo, lindo mesmo. E o cheirinho é maravilhoso. Vou espirrar um pouquinho aqui na minha mão. Então, ó, é cheio de glitter, a mão fica cheia de glitter. E aí, ó, eu vou passando assim no meu cabelo. Eu não passo muita quantidade, mas eu passo uma quantidade boa, né, para me ajudar na hora que eu for fazer escova no meu cabelo. E aí eu vou passando assim, ó, por todo o meu comprimento do cabelo. E o que é melhor é que ele protege, né, o secador, chapinha. E já, ó, só de passar, eu já sinto meu cabelo macio, soltinho e ele está super, assim, mais liso. Você já sente que o seu fio ficou mais liso, assim. É imediato, gente, é maravilhoso. Eu vou agora secar o meu cabelo. Eu vou secar com a minha escova secadora e vou passar uma chapinha também. E eu já volto para mostrar o resultado final para vocês. Mas, gente, eu já adianto que, assim, ó, molhado, você já sente o cabelo de vocês super gostoso e muito macio. E ele já fica mais liso, assim. É muito gostoso realmente no toque. E eu sou apaixonada por esse produto, gente, apaixonada. Então eu vou secar o cabelo e já volto aqui com vocês. E conforme vocês viram aí, né, no videozinho que eu fiz, ele é super fácil de ser aplicado. Ele, o cabelo, assim, vai super aderir, muito fácil. E aí, né, ele vem nessa embalagem que eu acho super prática porque, ó, você vai dando os pumps aqui na mão, espalha. Porque eu não gosto particularmente de espirrar assim, sabe? Eu gosto de passar na mão e começar a espalhar e ir espalhando com os meus dedos mesmo pelo meu cabelo. Dessa forma que eu sempre utilizei e dá super certo. Eu vou espirrar aqui um pouquinho, gente, para vocês conseguirem ver, ó. Ele é bem líquido. E, gente, o que eu mais gosto nele, né, fora o cheirinho, gente, que eu sou apaixonada. Que cheirinho delicioso. Todos os produtos da Lola, na verdade, né, eu acho um cheiro, assim, incrível, delicioso. Que o cabelo fica fora lindo, cheiroso. E isso, assim, eu amo demais. Vou até passar aqui mais um pouquinho. Porque eu também gosto de passar no decorrer dos dias, sabe? Porque quando eu uso esse produto, eu sinto que a minha escova dura muito mais tempo, né? E é realmente o que ele promete, né? Quando você usa ele, o que é o ideal, tá? Mesmo para quem não goste, se você usar secador e chapinha, vai potencializar os efeitos do produto, tá? Mas como eu já disse para vocês, eu também tem dias que estou na correria e eu não uso secador. E mesmo assim, ele dá um efeito incrível no meu cabelo. Só que quando eu uso o secador ou a minha escova secadora, aí o efeito fica melhor ainda. E o ideal também, assim, é você passar ele antes da chapinha, antes do secador. Porque ele vai estar protegendo o seu cabelo e deixando ele ainda mais lindo. E o que eu mais gosto, né, fora o cheiro, que é delicioso. Ele deixa, gente, um brilhinho na mão. É que vocês não vão conseguir ver, porque é uns brilhinhos, assim, bem discreto. Lindos, assim, né? Você fica com a mão toda brilhosa. Ele é simplesmente maravilhoso. Olha aqui na embalagem, gente, ele é todo cheio de brilhinhos, assim, ó. É lindo. Eu sou apaixonada por esse produto, porque fora ele ser maravilhoso, eu ainda acho ele lindo. Essa embalagem, gente, tem 200ml de produto. Então, assim, é muito produto. Vocês vão usar esse produto por muito tempo. Quem ama cabelo bem lisinho, que a escova dure realmente por vários dias, que quer um cabelo lindo, que não vai te dar trabalho, porque você vai fazer a escova, vai usar a escova secadora, principalmente. Gente, vou dar até uma diquinha aqui pra vocês. Eu uso a minha escova secadora. Tem vídeo aqui no canal que eu amo, sou apaixonada. Não consigo viver sem. E eu sempre também potencializo a minha escova usando ele. E quando eu uso esse produtinho junto com a minha escova secadora, gente, a minha escova fica por muito mais tempo. Meu cabelo fica com um cheiro que, olha, quem tiver a oportunidade de ir na Renner, você encontra, na Riachuelo, passa perto, sente o cheirinho dessa linha, gente, que vocês vão se apaixonar como eu e com certeza vão levar pra casa. Porque fora ele ser maravilhoso, o seu cabelo vai ficar liso, super lindo. A sua escova vai ser feita de uma forma muito mais rápida, fácil e prática, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Sabe também o que eu mais gosto quando eu uso essa linha? É que na hora que eu tô fazendo a escova, a escova fica até mais rápida, porque ele vai estar protegendo os meus fios e ele ajuda o efeito do secador pegar mais rápido. Então, seca o seu cabelo de uma forma muito mais rápida. E depois, gente, fica cabelo assim, ó, de salão. Olha pra meu cabelo tá soltinho, fica uma escova de salão. E o melhor, por vários dias, né? Eu hoje só usei o sprayzinho da linha, mas já quero o shampoo, o condicionador, o creme de hidratação também, que essa linha é completinha e é maravilhosa. Porque você imagina que se só o spray já dá esse efeito tão lindo e maravilhoso no cabelo, vocês imaginam a linha toda? Então, assim que eu tiver com a linha toda, eu vou voltar aqui e vou trazer a resenha de novo pra vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo vai ficar apaixonado por essa linha. Ó, gente, ele é bem líquido, tá? E ele, assim, não pesa nada nos fios, porque eu tenho muita dificuldade com alguns produtos, principalmente livinha, assim, eu não tenho muito hábito. Só uso quando é, assim, nesse aspecto mais aguadinho, que realmente não pesa nos fios. Porque eu gosto que a minha escova dure dois, três, até quatro dias, né? Pra facilitar o dia a dia, principalmente pra quem tem uma vida mais corrida, mais agitada. E esse produto não deixa o cabelo pesado, não deixa o cabelo com aquele ar assim, ó. Ele não, ó, vai ficar um cabelo com movimento, um cabelo super lindo, assim, ó. Só com a escova secadora, olha o efeito que eu já tive, gente. E aí, também, como que eu costumo utilizar, assim, no decorrer dos dias, eu acordo, passo um pouquinho na mão, espalho, passo por cima do cabelo e não pesa. E, muito pelo contrário, assim, não tira a escova, vai fazer a escova durar ainda mais. Então, assim, quem gosta de cabelo lisinho, sem frizz, sempre, assim, prático e pronto pro que der e vier, com certeza vai amar esse produto. E aí, vocês conseguem encontrar de uma forma muito fácil, tanto pela internet, quanto na Renner, Riachuelo, sempre vocês encontram essa linha. Sempre vai ter disponível lá pra vocês, é uma linha fácil de ser encontrada. Então, quem ama cabelo liso, cuidado, pode comprar sem medo, porque eu tenho certeza que vai gostar muito. E depois, vem aqui contar pra mim o que você achou usando ele nos seus cabelos, porque eu vou amar saber. Então, essa foi a minha diquinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante pra mim. E também dar um like nesse vídeo. Quem puder também convidar as amigas pra conhecer o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. Um super beijo, até o próximo vídeo!